Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é André Otávio Leal de Faria, moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no país Brasil, não sei aonde esse vídeo pode chegar, mas eu espero que chegue muitas pessoas e alcança muitas pessoas, que edifica muitas pessoas, que trazem muitas pessoas para o reino de Deus, porque o que Deus tem preparado para nós é verdadeiro. E através desse testemunho de vida que Deus tem feito em minha vida, e do que Ele fez por mim, eu só tenho que agradecer e alertar as outras pessoas que Deus existe e que o céu existe também. Eu vou contar o meu testemunho de vida para que vocês possam entender o que Deus fez através da minha vida, através de um sonho maravilhoso que Ele me deu. Quando eu tinha 11 anos de idade, um colega meu estava passando na porta da igreja e ele falou, André, por que você não vai para a igreja? Sua família é da igreja? Eu falei, rapaz, quando eu for para a igreja, eu quero ser um cristão conforme a palavra de Deus, porque eu vejo muitas pessoas dizendo que são cristãs, mas só da boca para fora, vivem da mesma maneira que eu vivo. Então, o que adianta ir para a igreja? O dia que Deus me levar no céu ou no inferno, como muitas pessoas relatam no YouTube aí, aí sim, eu vou servir a Deus, de todo o coração mesmo. Então, foi passando os dias, quando eu tinha 14 anos ainda, eu fui para a igreja, comecei, aí eu fui batizado pelas águas 14 anos, quem crê será salvo, quem não crê será condenado, então eu me apeguei nessa palavra, eu creio em Deus, mesmo vivendo a vida errada, eu creio, tenho certeza que o céu existe, tipo assim, eu quero ser salvo, fui batizado, mas de repente, não tinha aquele sentido de permanecer uma vida cristã, firme com Deus, molequinho começando a vida, aí eu fui, me afastei da presença de Deus, da palavra de Deus, da igreja, e fui para o mundão mesmo, beber, farrear, viver a vida, usando droga, fazendo tudo de errado, conforme a carne mesmo. Quando cheguei aos 23 anos, eu tinha um propósito de fazer músicas circulares, sertanejo, fazer composições, pôr as letras em cima, não era conhecido, mas buscava o meu espaço, e eu fui indo, gravando, pôndo CD, mas um dia eu falei, vou trocar de gravadora, porque eu achava que a minha voz não saía conforme eu queria, então eu fui e cheguei numa gravadora onde a situação, o dono da gravadora era desviado, e o filho dele congregava, e eles trabalhavam junto, aí eu fui indo, fui indo, pôndo contrabaixo, violão, só acompanhando, pôndo as melodias, conversando com eles ali, trocando ideia, aí chegaram um dia que era para pôr a voz nas músicas, aí o rapaz que é cristão me perguntou, André, você conhece Jesus? Aí eu falei, conheço, aí trabalho lá na politriz, aonde que eu trabalhava, né? Aí ele foi e falou, não, filho, Jesus Cristo, eu falei, ah, não conheço não, mas já ouvi falar, ele falou, mas o dia que você conhecer, André, você vai ver, aquilo é maravilhoso, e eu falei que essa benção caiu sobre mim, mas de repente, quando ele falou isso, meu coração começou a bater acelerado, uma forma, assim, de decepção, né? Eu decepcionei alguém que eu cria, assim, Jesus Cristo, né? Na roda onde nós bebíamos ali, os povos falavam de santo, imagem, eu falei, não, é só Jesus Cristo e tal, porque já tinha um conhecimento, e sempre tendo fé em Jesus Cristo, vivendo uma vida errada, mas tinha fé em Jesus Cristo, né? E na hora que ele falou, você conhece Jesus Cristo, eu fui e neguei, e falei, não, não conheço não, mas já ouvi falar, rapaz, o Espírito Santo, algo, já veio conversando no meu coração, como assim? Não conheço, já ouviu falar? Você sempre fala Jesus Cristo, defende no meio de santo, em imagem, sempre fala que Jesus é real, que Deus existe, e de repente você vai e nega ele, assim, rapaz, meu coração começou a acelerar de uma forma, um arrependimento, eu falei assim pra ele, não leva a mal, não, mas eu tenho que ir embora, depois não, aí põe a voz nas músicas, ele falou, não, pode ir lá, vai em paz, e eu fui, nem falei o que estava acontecendo aí naquele momento, porque era algo que Deus estava trabalhando no meu coração, quando eu saí lá de fora, não tinha ninguém na rua, e eu olhava pro céu chorando, batia no peito, oh Deus, me perdoa, o que eu fiz? Eu falei que não conheço Jesus, nossa, eu conheço, o que é isso? E eu chorava, e eu chorava, assim, que o povo ia pra mim, eu ficava até sem graça, mas a vontade era de chorar, e o remorso, assim, o coração batendo, um arrependimento tão grande, entrei dentro do ônibus, chorando, o povo se perguntava, como assim que esse cara tá chorando? Eu tava perguntando, mas o que eu tava chorando tava, forte. Cheguei em casa, jantei, e aquilo não saiu do meu coração, aí na hora de dormir, eu falei, eu vou orar o Pai Nosso. Então eu comecei a orar o Pai Nosso que tá no céu, santificado seja o seu nome, e eu orei com a forma de sede mesmo, sabe? Aí na mesma noite eu deitei, dormi, e veio o sonho que mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou meus conceitos, mudou a minha estrutura tudo. E eu vou relatar o sonho que Deus me deu, um sonho verdadeiro, que é pra certificar que o céu é verdadeiro, que Deus existe. Você pode crer, pode acreditar. E foi dessa forma. E eu acordei no sonho, num lugar tudo verde, tudo maravilhoso, e tinha três árvores, e tinha três meninos brincando comigo, e nós brincavamos pulando de árvore em árvore assim, e eu falei, mas nem conheço esses meninos. Eu tentava olhar pra face deles pra ver como eles eram, e não tinha uma filosofia, sabe? Sabia que era semelhante aos homens, mas eu não dava pra identificar, não, esse ali é meu amigo, esse ali é o Ciclã, esse ali é o Zezinho, não tinha como. Mas no sonho eu tava tão contente, falei, ah, mas eu tô tão feliz com eles aqui, vou brincar com eles, comecei a brincar. Aí um deles foi e perguntou pra mim, vamos orar? Não é que ele falou vamos orar? Eu falei, na hora, vamos. Foi algo impactante. Eu falei, vamos na hora. E nós descemos para o gramado, desceu da árvore, nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Mas a língua que nós oramos não é essa língua, idioma brasileiro, o português. Era outro idioma que nós orávamos em línguas estranhas pra mim, sabe? E eu comecei a orar e no sonho eu sabia orar aquela língua. E aquela oração foi me enchendo, sabe? E eu caí pra trás assim na grama e senti o meu corpo sendo elevado. Cada vez sendo elevado, elevado. E cada vez que ia sendo elevado, mais alegria ia me enchendo. Comecei a ouvir as pessoas rindo, aquela alegria tão contagiosa, que contagiava assim, que me enchia cada vez mais e mais e mais. E aquela alegria foi só enchendo, sabe? E de repente nós chegamos num lugar assim que era o máximo aonde nós tinha chegado. Meu corpo ainda estava deitado. Aí eu tentava abrir os olhos e não conseguia. Porque tinha uma luz muito forte nos meus olhos. Tentava abrir e não conseguia. Aí um dos meninos que estava comigo pegou em minhas mãos e falou Levanta, nós chegou. Não é que ele falou, chegou. Eu falei, na onde? E ele foi e me respondeu. No céu. Na hora que ele falou, no céu. Meus olhos se abriram. E pensa no lugar mais belo, lugar mais bonito que nós podemos imaginar. Parece a terra, tem árvore, tem grama, tem rios. Mas tudo tinha vida. Mil maravilhas. Era algo que eu nunca tinha contemplado. Meus olhos nem tinham contemplado. E tinha uma alegria dos meninos rindo. Pessoas rindo em algum lugar que eu não sabia onde que era. Mas a alegria deles chegava ao meu ouvido e me contagiava. E eu estava alegre por estar naquele lugar. E quando eu procurei ouvir a luz bonita no céu, era um amarelo brilhante. E eu falei, nossa, que luz bonita. E na mesma hora ele foi procurar. Cadê o sol? E eu procurava o sol para todo lado, olhando assim, e não achava o sol. E não tinha sol naquele lugar. E naquele momento os meninos começaram a andar. Eu falei, eu vou seguir eles. Comecei a seguir andando com eles lá. E aquela alegria cada vez me enchendo. E de repente, eu me falei, eu estou como criança. Eu não estou sentindo maldade. Eu estou tão puro. Eu mesmo, assim, ficava me perguntando. Mas eu não tinha aquela curiosidade igualzinho agora. Nossa, eu vou lá no céu, eu vou começar a visualizar. Eu vou ficar olhando o que tem ali, o que é, o que é para relatar lá na terra. Não, eu estava vivendo naquele momento. Eu não estava lembrando de pai, não estava lembrando de mãe, não estava lembrando de terra, não estava lembrando de nada. Eu só sabia que eu estava vivenciando naquele momento. Eu nem tinha curiosidade, tipo assim, nossa, eu vou ver Jesus aqui, será? Eu vou ver Deus. Não tinha essa expectativa. Eu estava vivendo o que Deus estava permitindo eu viver naquele momento. E de repente, nós correndo assim, sumiu aquela alegria. Sumiu o povo rindo, aquela alegria que eu estava sentindo. Sumiu. De repente. E de repente, Deus permitiu ver uma porta estreita com tantas pessoas, hoje é amado, perna e mão, semelhante aos homens mesmo, e um ser terrível. Tipo, eu vou relatar como que era a pessoa que estava chocoteando essas pessoas. Era tipo um cachorro em pé, chicoteando. As pessoas, elas gemiam. Gritavam, mas gritavam, gritavam tanto que aquele sofrimento chegava no meu ouvido. E eu sofria junto com elas, sabe? E aquele ser olhou pra mim assim, ó. E veio em minha direção. Foi e transformou. no ar, parou na minha frente, terno e gravata. E foi e ficou parado na minha frente bem grande. Mas eu estava tanto medo, porque eu sabia que aquele ser estava judiando daquelas pessoas, daquelas alpas. e de repente, os três meninos, que estavam comigo, entrou na minha frente, falou, não se preocupe, nós vamos repreender Satanás. E ele foi e levantou a mão em direção àquele ser e começou a orar aquela língua estranha de novo. Ele transformou naquele bicho e voltou pra aquela porta estreita de novo. E de repente sumiu aquele sofrimento, aquela visão. E eu comecei a correr de novo. Aquela alegria voltou de novo. Aquelas pessoas rindo. E aquilo me enchendo. E eu com aqueles meninos correndo pelo céu. E nós chegamos nas montanhas. Lá embaixo tinha um rio, tinha tipo uma praça. Um tanto de pessoas com vestes brancas. E lá eu ia ter, tipo assim, pessoas mesmo, assim, vendo. Porque até então eu estava só ouvindo as pessoas correndo alegre. e lá embaixo eu já tinha visto que tinha pessoas realmente num céu, assim, andando, né. E eu ia ter presencial, assim, chegar perto delas. Aí o menino falou, um dos meninos falou assim, agora nós temos que descer lá embaixo. Eu falei, se nós descer lá embaixo, nós vamos morrer. E aí, naquele, eu falei isso pra ele e eu não vi a face deles. Não tinha como compreender, mas pelo que eu vi do rosto dele, ele, tipo, riu, assim. Nós tá no céu, nós não morre, não. Tipo, o sembrante dele. Foi rido de mim, né, da situação que eu tava vivendo. Nós que falou isso, eu falei, é mesmo, nós não morre, não. Nós tá no céu. Eu falei, dessa forma. E, realmente, nós descemos, foi pulando, 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 tipo, teleportando. As vezes as pessoas falam de teleportar. Mas foi, chegou lá embaixo, ninguém morreu, todo mundo de boa. Aí nós corremos lá, perto dos homens, estavam de veste branco, e veio na minha cabeça, pergunta, pelo seu vô, que morreu. Aí eu fui e falei, ô moço, queria saber, puxei a veste dele, ô moço, queria saber se o Itamar dos Santos tá aqui. Aí ele foi e fez assim, só olhou assim, tipo, olhando assim, e falou, não, isso ainda não chegou no céu. E eu falei, ah, obrigado, moço. E já saí correndo de novo com eles, brincando, e de repente nós encontramos duas crianças, mas na minha concepção eles não falavam lá. Eles eram surdos, mudos, eram mudos, não falavam. E de repente nós brincando lá, e um desses começou a falar. E aí eu nunca vi um mudo falando. E lá no sonho eu assustei, eu falei, ô, você tá falando. Aí ele falou, é, eu tô falando. Glória a Deus, que o nome de Deus seja glorificado. E começou a glorificar o nome de Deus, sabe? Nossa, e eu fiquei tão feliz por ele ter falado, que foi muito gratificante pra mim. E nós saímos correndo, brincando, indo ali, e ouvindo aquelas vozes, mas Deus não permitiu ver aonde estavam aquelas vozes. então chegou num certo momento ali, nós brincando lá embaixo das montanhas lá, aí um dos meninos, que tava sempre comigo, essas três crianças, perguntou, e agora? Como nós faz pra voltar pra terra? Na hora que ele, na hora que ele falou, voltar pra terra, eu não lembrei de terra, não lembrei de mãe, não lembrei de pai, não lembrei de nada da terra, nada, nada. Mas eu só desesperei, eu falei, não, não quero ir embora não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, mas não adiantou eu falar que eu quero ficar aqui. Na hora que eu vi, sumiu o sonho assim, acordei no outro dia, nem risco, eu ver os dentes, não tava lembrando de nada. Na hora que eu fechei o portão, eu falei, eu sonhei. Na hora que eu falei que sonhei, nossa, veio aquele sonho ao vivo mesmo, assim, nossa, eu chorava, fechei o portão, entrei dentro do ônibus, chorava, chorava assim, Deus, você é verdadeiro, você existe. tava tão forte a presença de Deus comigo ainda, essa presença durou mais de três, quatro meses, assim, aquela presença, assim, qualquer coisa, falar de Deus, já enchia a presença de Deus na minha vida. E quando eu cheguei na empresa lá, fui trabalhar, fiquei em silêncio, rodando a máquina, os meninos, André, o que foi, o que tá acontecendo? Você, você não é assim, você é alegre, você chega e conversa com a gente. Falei, desliguei a máfia, agora vocês vão me ouvir. Deus me levou lá no céu, foi dessa forma, fui relatando pra eles, a presença de Deus era tão forte, que eles começaram a chorar junto comigo ali, e a glória de Deus ali, desceu naquele momento ali, foi benção pura. Aí tinha uns cristãos que sempre falavam de Deus pra mim, e eu sempre caia fora, e eles me conheciam a forma que eu era, a vida que eu levava, e perguntar pra mim, como foi lá, relata pra nós, eu fui falando, eu tava como criança, cara, foi bom demais, mas eu achei estranho, porque lá no céu, Deus me mostrou um lugar de tormenta, e no lugar de céu é só alegria, e ele falou, não, porque Deus deve estar te mostrando, se é o caminho de alegria, que é estar com ele até o final, e o lugar de tormenta, porque as pessoas que vão negar ele, e eu falei, não, filho, eu tava como criança, ele falou, não, porque, isso foi pregando pra mim, porque a Bíblia fala, que se você não se tornar como criança, você não herdará o reino dos céus, e fui explicando pra eles, falando lá, eu falei, do meu avô, vê que eu falar o avô, que morreu mesmo, lá no sonho, eu falei, foi o avô que tá vivo, que é pastor, aí eles falaram, não, deve que ele morreu espiritualmente, Deus tá mandando um alerta pra ele, através do seu sonho, então eles foram sempre me orientando, né, aí um desses, aí, quando eu tava conversando com um desses cristãos, veio uma voz no meu ouvido, assim, falou, fala pra ele, que lá não tem sol, e na hora eu falei, não, mas se eu falar que lá não tem sol, ele vai rir de mim, vai falar que eu não fui lá, e vê a voz de novo, fala pra ele que lá não tem sol, aí eu fui e falei pra ele, ou, vou falar um negócio aqui, que eu vi lá no celular, mas, você não ri de mim não, ele falou, não, você tem que falar, conforme foi lá mesmo, tem que relatar tudo, o que aconteceu, falei, então, eu vou falar, mas não ri não, viu, ele falou, não, beleza, quando eu abri o oi, quando o menino falou que estava no céu, eu abri, sim, veio que a luz mais bonita no céu, e procurava o sol, e não achei, cara, não tinha sol lá no céu, falou, filho, tô arrepiando tudo aqui, ele falou pra mim, ele chama Crovis, não, tô arrepiando tudo aqui, falei, por quê? Porque lá em Apocalipse 22, versículo 5, fala que lá não haverá sol e nem luz, porque o poder de Deus iluminará pra todos sempre, e falou, agora eu tenho certeza que você foi lá no céu, falei, não, cara, não, fico feliz por isso, entendeu? Porque eu não entendi de Bíblia nada, 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 e de repente eu vendo meu sonho, que eu falei, batendo com a Bíblia, foi mais gratificante ainda, mas eu tinha certeza que eu fui no céu, muita gente falou, não, você morreu, foi lá, teve alguma experiência após morte, falei, não, não foi morte, foi sonho mesmo, foi um sonho, mas um sonho real, foi, Deus foi maravilhoso comigo, então, esse foi o testemunho de vida minha, aí chegou no outro, passou dois dias, ou três dias, eu fui lá na gravadora, falei pro cara, não, você pode deletar todo o trabalho que nós estamos fazendo aí, que eu vou te pagar, não, não, o que que é isso, aí como assim você vai excluir tudo, o trabalho que deu pra nós fazer, não, filho, o seu trabalho eu vou pagar, mas eu não quero mais essas músicas, eu quero é só adorar a Deus, servir a Deus, eu não quero mais essas músicas, olha as letras dessas músicas, cara, tudo perdição, então, não dá pra fazer, não, filho, você vai jogar fora, não, e o filho dele só olhando assim, ele é cristão, rindo, achando bom, e o pai dele ficou escambulado, falei, não, mas o seu trabalho vai ser pago, não, então eu vou excluir, não vou cobrar, rapaz, o serviço foi feito, e eu não, eu que não quero mais, então, você pode excluir na minha frente, eu não quero que esse trabalho continue, você passa pra outra pessoa, sei lá, quer que exclua, e foi excluído na minha frente, paguei o serviço pra ele, cheguei em casa, rasguei as letras das composições que era registrada, tudo, e falei, a partir de hoje eu sirvo a Deus, e somente a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus, então, Deus, através de uma palavra, que aquele rapaz falou pra mim, você conhece Jesus, Deus mudou a minha vida, e mudou a minha história, e graças a Deus, tô firme com ele, pra honra e glória do Senhor Jesus, renunciei as vontades da carne, a vontade desse mundo, e tô servindo esse Deus maravilhoso, e quero declarar pra todo mundo, que esse sonho é verdadeiro, pra graças, graças a Deus, e honra seja toda dada pra ele, e eu não tenho nada pra ganhar com isso, e nada a perder, mas Deus tem muitos a ganhar através desse testemunho, edificar muitos a manter firme, e o céu é verdadeiro, há um lugar de tormento também, que é verdadeiro, Deus permitiu ouvir, e quero que vocês, levem essa mensagem, mostrem pras outras pessoas, pra que elas comecem a crer nesse Deus, porque antigamente, eu pensava comigo, nossa, como assim, ficava muito conflito, o inferno, o céu, é verdade, será que é mentira, Deus, tipo assim, eu tinha fé em Deus, mas qualquer forma que eu vivisse, eu ia pra ele, mas Deus me mostrou que é totalmente diferente, e a Bíblia, ela é, é tipo, é a palavra de Deus mesmo, sincera, porque meu sonho bateu com a Bíblia, então o que a Bíblia está nos ensinando ali, que ela fala pra nós renunciarmos, vamos renunciar, vamos largar de lado, e vamos receber o que Deus tem preparado, para aqueles que creem nele, porque só tem coisas boas, irmãos, igual eu falei pra Deus, Deus, se todo mundo tivesse um sonho, como eu tive, esse mundo estava tudo convertido, porque o que você me mostrou, nossa, algo que ninguém, tipo assim, não imagina que existe um lugar daqui, não tem como chegar na nossa mente, algo imprevisível, mas, Deus revelou pra mim, foi maravilhoso, o que que é isso? E eu falei, se todo mundo tivesse, e o Espírito Santo falou, mas se todo mundo tivesse um arrependimento, igual o seu também, seria mais fácil, mas, esse que é o problema, né, as pessoas se arrependerem de todo o coração, pra que Deus venha mostrar coisas imerfáveis pra ela, coisas que os olhos ainda não viram, o ouvido não ouviram, mas, através da minha vida, eu quero edificar a sua, edificar a vida das outras pessoas, confie na palavra de Deus, tenta buscar relacionamento com esse Deus da Bíblia, que chama Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, e muitas pessoas fazem muito polêmica, dizendo, ah, o nome, né, Jesus, né, Deus, rapaz, no meu entendimento, foi através de Jesus, que eu fui lá no céu, e lá no céu, glorificou, foi o nome de Deus, quando o rapaz, os mudinhos, foram, os mudinhos, começou a falar, foi glorificando, glória a Deus, aleluia, que o nome de Deus seja louvado, então, foi na concepção de um Deus, que eu conheço, através da língua brasileira, Deus e Jesus, agora, se as pessoas têm outro conceito, mas que leva esse Deus maravilhoso, amém, que seja feita a vontade de Deus, mas, eu quero dizer para você, foi através de nome de Jesus, e a fé em Deus, que me levou, para esse lugar maravilhoso, e esse é o meu testemunho, espero que ele, venha abençoar a sua vida, como abençoa a minha, para a honra e glória, Senhor Jesus, vale a pena, renunciar a nossas vontades, para estar com esse Deus maravilhoso, que Deus esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém.